Senhor Presidente, nobres vereadores, a minha fala na explicação pessoal, Senhor Presidente, eu vou tirar aqui também, embaça um pouco. São dois assuntos. Primeiramente, eu, há oito dias, na terça-feira passada, eu fui procurado por alguns moradores daquela região ali da Vila São Paulo, em fusão, realmente, de na segunda-feira à noite, acabou realmente tendo uma queda lá da caixa d'água da escola Carlos Chagas. Para quem acompanha realmente a minha rede social, minha página no Facebook, vi que eu até postei, até para que dê uma tranquilizada na comunidade, é uma caixa d'água construída de concreto, e acabou realmente ela ficando escorada no telhado lá da escola, várias pessoas que nos procuraram. Eu quero adiantar a todos que já falei direto com a diretora regional de ensino, que é a Gina Sanches, já tomou todas as providências, o engenheiro do FNDE já esteve na escola, já praticamente fez o orçamento, e eu creio que realmente tão logo será realmente consertado esse ocorrido em fusão realmente dessa caixa d'água da escola. Infelizmente, graças a Deus, por a escola estar fechada nesse momento, eu posso dizer assim, mas é uma questão que chegou para mim, a gente entrou em contato, embora é uma escola do Estado, mas a gente tem essa sintonia aí com os representantes da educação aqui no município, por parte do Estado, então essa é a informação que eu quero passar para todos que nos acompanham através dos nossos trabalhos. E outra questão também que eu quero enfatizar, que um dos papéis do vereador, além de legislar, elaborar leis, também é fiscalizar os atos do Executivo. E eu tenho dito aqui diversas vezes a necessidade da Prefeitura, através realmente das suas secretarias, das pessoas realmente que estão aí conduzindo essas obras, e cito aqui a obra ali do Posto de Saúde da Vila São Paulo, nós estivemos lá recentemente com o Secretário Municipal de Saúde, o Dr. Sérgio Henrique, na ocasião disse a ele a necessidade de avançar na conclusão daquelas obras, da Unidade de Saúde, para que realmente entregue ela à comunidade, daqui realmente faz tempo, já que a Prefeitura vem aí nos posicionando, dando realmente prazo, eu creio que já passou realmente umas três datas aí para ser entregue, não foram concluídas, não conseguiram, mesmo que nesse momento de pandemia, houve uma restrição realmente nas ações, realmente de serviço rotineiro para o pai da Prefeitura, porque aí tem aqueles servidores que estão na área de risco, houve essa dificuldade também realmente com a Prefeitura de planejar e concluir dentro dos prazos necessários essas obras. Eu estou acompanhando também, a pedido dos moradores daquela região do Jardim Ivone, Quinta da Bela Olinda, a conclusão da creche pró-infância, que está praticamente em fase final. Espero que tudo isso, esse momento tão conflitante que nós estamos vivenciando por parte desse vírus, que de uma certa forma acaba ocasionando uma série de problemas, que a Prefeitura realmente continue fazendo de acordo com as suas forças, com as suas condições, que não venha tornar isso dificultoso para que a população continue realmente a padecer mais do que realmente tem padecido, a sofrer mais do que tem sofrido. Por que nós precisamos pensar grande, pensar realmente em uma cidade, e pensar grande é uma grande cidade que tem os seus desafios, que independentemente, para concluir a minha palavra, senhor presidente, é pegar um limão e fazer uma limonada. É momento de criar realmente paradigmas, dificuldades, dividendos, políticos, e simplesmente é discutir os assuntos pertinentes que a nossa cidade tanto precisa e carece. A minha fala era essa e eu agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado.